Olá pessoal! Sejam bem-vindos! Hoje eu trago para vocês as artistas brasileiras mais cobiçadas dos anos 90. Todos podemos concordar que a década de 90 foi uma época icônica para moda, filmes, novelas e música. Foi um período também em que muitas artistas se tornaram referências de estilo e beleza. E estamos aqui justamente para relembrar as supermodelos, atrizes, apresentadoras e cantoras que viveram seu auge durante os anos 90. Muitas delas permaneceram populares e continuam fazendo sucesso na indústria do entretenimento até hoje. Já outras estrelas da nossa lista acabaram se afastando dos holofotes. De qualquer forma, todas elas representam a década de 90. Qual era sua musa? Letícia Spiller Letícia Spiller foi uma das grandes musas dos anos 90. Depois de deixar o time de Paquitas da Xuxa, ela fez sua estreia como atriz e viu sua carreira se transformar ao interpretar Babalu, na novela 4x4 em 1994. Sua personagem se tornou bastante popular e é lembrada até hoje pelos fãs da teledramaturgia. Na mesma década, a atriz fez sucesso em Rei do Gado em 1996 e Suave Veneno em 1999. Letícia Spiller se manteve entre as maiores estrelas da TV Globo por muitos anos, tendo encerrado seu contrato com a emissora apenas em 2021. Sua última novela foi O Sétimo Guardião em 2018. Em relação à vida pessoal da atriz, ela teve um relacionamento com Marcelo Novaes de 1995 até 2000. Juntos, eles são pais do ator Pedro Spiller Novaes, nascido em 17 de outubro de 1996. Letícia também tem uma menina, Cell, fruto do seu antigo casamento com o diretor Lucas Loureiro. Malu Mader Malu Mader estreou na TV Globo aos 16 anos e passou a ser uma das atrizes mais requisitadas da emissora após atuar em Eu Prometo em 1983. No final dos anos 80 e início dos 90, a atriz viveu seu auge, tendo atuado em minissérie e novelas como Anos Dourados, Fera Radical, Top Model, O Dono do Mundo, Anos Rebeldes, O Mapa da Mina, Sex Appeal e Força de um Desejo. Embora esteja hoje longe das novelas, Malu Mader segue sendo lembrada como uma das mais belas atrizes da televisão brasileira. Seus últimos trabalhos na Rede Globo foram Em Malhação, Vidas Brasileiras e Tempo de Amar em 2018. Na sequência não teve seu contrato renovado. Malu Mader tem agora se dedicado ao cinema, séries e trabalhos por trás das câmeras. Susana Alves Susana Alves, a eterna tiazinha, se tornou uma verdadeira sensação nos anos 90 como assistente de palco do programa H, comandado por Luciano Huck na Band. Aliás, ela bateu recorde de vendas quando posou para a revista masculina Playboy. Após abandonar a personagem, Susana Alves seguiu na mídia, tendo participado da segunda temporada do reality Casa dos Artistas e de algumas novelas. Hoje está afastada da televisão e se dedica ao seu curso de autoconhecimento, que foca no equilíbrio do corpo, da mente e do espírito. Luma de Oliveira Eterna musa do carnaval carioca, Luma de Oliveira também estava constantemente na mídia nos anos 90. Aliás, foi durante essa década que ela viveu um dos momentos mais polêmicos de sua vida. Quem não lembra quando Luma apareceu na Sapucaí em 1998, usando uma coleira cravejada de joias com o nome de Eike Batista, seu marido na época. Os dois se casaram em 1991 e ficaram juntos até 2004. Juntos eles tiveram dois filhos, Thor e Olin. Hoje, aos 58 anos, Luma de Oliveira já não atrai mais tantos holofotes quanto antes, mas segue esbanjando beleza. Daniele Vinicius Daniele Vinicius iniciou sua carreira de atriz aos 19 anos na minissérie Sex Appeal em 1993, quando passou a ser um dos maiores sex symbol da televisão brasileira. Na década seguinte fez diversos papéis sensuais, principalmente em obras do autor Carlos Lombardi, como Uga Uga em 2000, O Quinto dos Infernos em 2002 e Kubanacan em 2003. Entre os anos 1990 e 2000, também esteve nas manchetes por conta de seus relacionamentos com famosos como Celton Melo, André Segati, Sérgio Maroni, Fernando Fernandes e Bruno Galhaço. Foi casada de 2005 a 2010 com o apresentador Cássio Reis, com quem teve primeiro filho Noah. Também é mãe de Guy, nascida em 2011, fruto de seu breve casamento com Jonatas Faro. Atualmente é casada com o ator André Gonçalves. Cristiana Oliveira Cristiana Oliveira estourou nas telinhas em 1990, quando interpretou a personagem Juma da versão original de Pantanal. O papel lhe deu o status de uma das maiores musas da década. Depois de ser revelada pela manchete, a atriz foi contratada pela Globo para ser uma das estrelas da novela de Corpo e Alma em 1992. Também atuou em 4x4 em 1994, e Corpo Dourado em 1998 e Vila Madalena em 1999 durante os anos 90. Com a virada do milênio, passou a interpretar papéis menores em novelas como Clone em 2001 e Paraíso em 2009. Na Globo, seu último papel foi em Salve Jorge em 2012. Já a última novela foi Topíssima, exibida em 2019, na Record TV. Luisa Brunet Aos 60 anos, Luisa Brunet segue arrancados suspiros por onde passa. Símbolo de beleza brasileira, com seus cabelos escuros e corpo curvilíneo, a modelo estourou na mídia nos anos 70. Nas décadas seguintes, passou a ser um dos principais nomes da moda e ganhou o rótulo de Sex Symbol. Nos anos 90, Luisa seguiu atuando como modelo e também esteve em novelas como O Mapa da Mina, em 1993 e Anjo Mal em 1997, entre outras produções da Globo. O trabalho mais recentes na TV foi numa participação especial na novela Velho Chico em 2016. Desde então ela está envolvida em projetos de combate à violência contra a mulher. Carla Pérez Carla Pérez estreou como dançarina do Gera Samba em 1995, mas tornando-se fenômeno nacional quando o grupo de Axé virou El Chan. Sex Symbol dos anos 90, posou três vezes nua para a revista Playboy. Após deixar o posto de loira do Chan, Carla Pérez protagonizou o filme Cinderela Baiana. Na sequência, apresentou diferentes programas no SBT, como Fantasia e Canta e Dança Minha Gente. Em 2001, casou-se com Xande, vocalista do Harmonia do Samba com quem tem dois filhos. Hoje vive com a família entre Salvador e Orlando, nos Estados Unidos. Valéria Valença Valéria Valença ocupou na década de 90 o posto de Globeleza, musa do Carnaval da Globo. Além disso, era presença constante na avenida, tendo desfilado por diferentes escolas de samba na época. Após deixar as vinhetas da Globo em 2005, participou de competições de dança, como Bailando por um Sonho, e Dança em Brasil. Também foi jurada e convidada em outras atrações da televisão brasileira. Atualmente está com 50 anos, tem um canal no YouTube e continua esbanjando beleza e boa forma. Joana Prado Quem viveu os anos 90 com certeza se lembra da feiticeira. A personagem estourou no programa H, e fez de Joana Prado uma das mulheres mais famosas da década. Dona de um corpo escultural, ela virou um fenômeno, mexendo com a imaginação de todo o público. Joana Padro também esteve na segunda edição da casa dos artistas do SBT, entre outras atrações, mas a carreira artística parece ter ficado no passado. A Bela é casada com o lutador de MMA Vitor Belfort desde 2003 e mora nos Estados Unidos. Hoje, longe dos holofotes, ela trabalha como empresária. Cláudia Abreu Cláudia Abreu conquistou nossos corações com sua beleza e talento. Depois de estrear em Hipertensão e brilhar em Que Rei Sou Eu. No final da década de 80, a bela atriz se tornou um dos rostos mais populares do Brasil. Nos anos 90 Cláudia Abreu seguiu brilhando em novelas da Globo como Barriga de Aluguel em 1990, Anos Rebeldes em 1992, Pátria Minha em 1994 e Força de um Desejo em 1999. E a atriz não parou mais desde então. Entre suas personagens que mais fizeram sucesso nos anos seguintes estão a maquiavélica Laura de Celebridade de 2003 e a cantora de Tecnobrega Cheyenne de Cheias de Charme de 2012.